No Grito da Pantera Selvagem Inês Brasil Aí eu vou cantar, vou dançar e depois de cantar e dançar eu quero dançar Gogo dança, ok? Com vocês todos, lindo! Eu vou tá aí, ó, me chama que eu vou, ok? Dança, ó, dança, dança, balance, mexe, remexe, balance, mexe, cante Que a vida é bela, me chama que eu vou Sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil, Inês Brasil I love you, Manu, sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil, Inês Brasil